Cai, 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 cai Teu olhar caiu no meu Cai a cinza do passado Sobre o sonho que morreu Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar? Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar? Muita gente cai à toa Outros caem com razão A saudade é uma galoa Caindo no coração Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar? Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar? Cai a rosa da rozeira Cai do fundo o passageiro Pra morena mais parceira No meu bolso cai dinheiro Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar? Cai, 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 cai Eu não vou te levantar Cai, 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 cai Quem mandou escorregar? Cai, 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 cai Cai, cai, cai Quem mandou escorregar? Cai, 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 cai